Hoje na terceira reportagem especial sobre o programa Luz para Todos, vamos conhecer como a vida dos moradores de Uauá na Bahia mudou depois da chegada da energia elétrica. Você vai ver a mudança na economia local com o aumento da renda e na geração de empregos e o acesso a serviços em pequenas comunidades. Além de qualidade de vida e desenvolvimento, a energia elétrica trouxe confiança e abriu os horizontes profissionais para os moradores. Mandacarus, chique-chiques, facheiros, plantas típicas do semiárido. Estamos em Uauá, a capital do bode, município baiano, a cerca de 50 quilômetros da capital Salvador. Aqui as plantas, os animais e as pessoas têm de se adaptar à escassez de água. É o dia a dia do sertanejo nordestino. Mas a vida dos moradores desta pequena comunidade na zona rural está mudando desde maio do ano passado, com a chegada da energia elétrica. Reunidos na sede de uma associação, começaram a produzir cosméticos e a vender de casa em casa. A gente queria arrumar um meio de estar ampliando essa renda para estar ajudando nos custos da família. A mulher sertaneja, ela quer sempre muito. Então elas queriam, o objetivo delas mesmo é crescer, ter uma renda própria, ser independente. Além da qualidade de vida e do desenvolvimento, a energia trouxe confiança e abriu os horizontes profissionais dos moradores. Com a chegada da energia elétrica, a comunidade não precisou ir longe para buscar o desenvolvimento. A matéria-prima que está mudando a realidade dos pequenos empreendedores está aqui mesmo. É a palma, uma planta nativa do sertão que antes só era usada na alimentação dos animais. A palma, para a gente, era só para os animais, né? Então hoje nós vemos que não só cosméticos, mas outras coisas a gente pode produzir com essa matéria-prima que a gente tem aqui, né? Então o produto dos cosméticos veio como um presente de Deus. Maria conta que a ideia agora é continuar crescendo. Nós somos pequenos empreendedores, mas futuramente nós vamos ser uns grandes empresários, né? Marcelo, que sempre trabalhou fazendo bicos na roça, também está empolgado com o futuro. Eu quero crescer mais, né? Junto com elas, a gente quer desenvolver nosso trabalho e mostrar para muitas pessoas que a gente tem capacidade de seguir em frente. Nós vamos começar pelo extrato, que é o extrato à base do broto da palma. Você vai colher esse brotozinho. O projeto da comunidade já é usado como exemplo de sustentabilidade na própria região. Crianças do poblado de Karataka, na zona rural de Uauá, vieram conhecer como os cosméticos são feitos. Muito bom, porque eu acho que antes eles não ganhavam dinheiro, só com a Bolsa Família e agora tem esses produtos para viver mais. Geração de renda com sustentabilidade ambiental e sustentabilidade econômica. Aqui nesta comunidade, com a chegada da eletricidade, os produtores não precisam mais comprar diesel para o sistema de irrigação. Mesmo no meio da seca e sem o custo do combustível, a plantação está dando certo. A gente não conseguia produzir de maneira alguma. Quando a gente ia tentar tirar o menos do que gastou, não conseguia. Então a gente estava trabalhando de graça. Tem mais facilidade de trabalhar e a gente perde menos tempo também. Dá para trabalhar mais horas, dá para gastar menos, dá para produzir mais. Mesmo sozinho, dá para produzir mais. A eletricidade chegou em abril. Antes disso, não havia como plantar. José foi o único da família de cinco irmãos que não foi para São Paulo para fugir da seca. Encontrei muita dificuldade para viver por causa da seca, por causa do nosso lugar que é pobre, é fraco. Não temos uma renda certa nem nada. Com a energia, o sistema de irrigação conta com um poço artesiano e uma bomba elétrica. A produção é comunitária e está apenas começando. Quando a pessoa olha assim para a coisa verde dessa, fica toda alegre, feliz, né? Vê que o sertão ainda tem esperança, né? Só falta saber trabalhar e tanger o barco com força. Há cerca de 300 quilômetros de Uauá, no município de Conceição do Coité, Fábio foi um dos beneficiados com a eletrificação rural. Como José, ele se fixou na roça graças à chegada da energia. A energia me deixou na zona rural, né? Porque se não fosse a energia, eu teria ido embora para a cidade, procurar um meio melhor de sobrevivência. Porque hoje eu vivo do que eu produzo aqui, mas só vivo aqui por causa da energia. Porque a energia foi o que facilitou todo o meu trabalho, toda a minha vida aqui na zona rural. Eu tenho 11 irmãos no total. E com a dificuldade do trabalho na zona rural, sem energia, sem nada, a gente trabalhava na zona russa, mas era uma vez ou outra, assim, dando um dia para os outros. A mãe de José, dona Adélia, de 67 anos, lembra da tristeza de ver os filhos indo embora para a cidade em busca de uma vida melhor. Eu lembro quando meus filhos iam sair daqui para Salvador e ficavam morrendo de chorar. Aí um dia estava passando uma musga, quando os filhos crescem, vira a passo, cria a asa e foi embora. Aí eu via essa musga, chorava que soltava morrer. Mas em 2005, Fábio pôde usar equipamentos elétricos, viu o lucro aumentar e investiu na criação. Melhorou muito, porque eu comprei uma máquina para poder moer o milho e comprei um misturador para facilitar a mistura da ração, no preparo da ração. E além disso, eu pude ampliar meus galpões, porque tem energia para iluminar os frangos. E a questão do tempo quente, eu poderia utilizar um ventilador para poder estar sempre deixando um ambiente mais agradável para o desenvolvimento do pino. Fábio tem a granja há 10 anos. Antes da chegada da eletricidade, ele produzia 300 frangos por mês. Hoje, ele entrega mais de 5 mil frangos por mês aos supermercados da região. E a ideia é aumentar e diversificar os negócios. A gente produzir mais, começar a vender ração para os pequenos produtores, assim como a gente vende alguns porcos, que a gente tem alguns suínos também, a gente vende o suíno e vender a ração para os pequenos produtores aqui da região. E além disso, pretendo aumentar também a produção de frango e gerar emprego para as pessoas que moram aqui na nossa comunidade, na nossa região. Legenda Adriana Zanotto